Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Michael Jackson Vivo. No episódio anterior, pudemos conhecer um pouco da intimidade de Michael, como seus hábitos, gostos e religião. Mas onde Michael morou? Quais eram seus animais de estimação? Isso você vai descobrir no vídeo de hoje. Michael Joseph Jackson nasceu em Gary, Indiana, em 29 de agosto de 1958. Sua mãe, Katherine Esther Jackson, tocava clarinete e piano. Asperava ser uma artista country e ocidental e trabalhava meio período nas Sears. Seu pai, Joseph Walter Jackson, um ex-boxeador, era operador de guindaste na U.S. Steel e tocava guitarra com uma banda local de rhythm and blues, The Falcons, para complementar a renda da família. Michael era o oitavo de dez filhos da família Jackson. Michael cresceu com três irmãs, Reby, Latoya e Janet, e cinco irmãos, Jackie, Tito, Jermaine, Marlon e Randy. Um sexto irmão, o gêmeo de Marlon, Brandon, morreu logo após o nascimento. Uma família afro-americana, da classe trabalhadora, que vivia uma casa de dois quartos, situada em Gary, Indiana, subúrbio de sua cidade natal. A casa de infância de Michael, originalmente construída em 1949, é minúscula. A pequena residência que Joseph e Catherine compraram, em 1950, por 8.500 dólares, consiste em apenas dois quartos, um banheiro, 672 pés quadrados de área útil e mede cerca de 30 metros de profundidade por 15 metros de largura. Sobre a casa, Michael disse uma vez, você poderia dar cinco passos a partir da porta da frente e estaria fora da casa. Na verdade, não era maior que uma garagem. Catherine e Joseph dividiam um quarto com cama de casal. Os meninos dormiam no único outro quarto em uma beliche tripla. Tito e Jermaine dividindo a cama em cima. Marlon e Michael no meio. Jack sozinha embaixo. As três meninas dormiam num sofá conversível da sala. Quando Randy nasceu, ele dormia no segundo sofá. A coisa toda é sufocante só de pensar. E foi aí que Michael teve seus primeiros animais de estimação. Os ratos. Ele o encontrou quando estava acordado à noite fazendo lanche e compartilhou com o rato. Ele fez daquele rato seu animal de estimação. Alguns dizem que Michael chamava um deles de Ben. E que a música teria sido para ele. Mas a canção foi escrita exclusivamente para o filme Ben, o rato assassino, por Donald Black e Walter Scherf. De acordo com o livro Jackson's Number Ones, a música foi originalmente oferecida primeiro a Donny Osmond, que não aceitou porque estava em turnê. Mas Don Black sugeriu Michael que ficou com a música e acabou atingindo o primeiro lugar nas paradas de sucesso do país, vendendo mais de 5 milhões de cópias. Mas o que aconteceu com o rato de Michael? Existem três versões diferentes na internet. Primeiro, dizem que seu pai, Joey, adorava cachorros e ele não sabia que não deveriam colocá-los juntos. E o óbvio aconteceu. Segundo, o Michael tinha um rato de estimação alojado embaixo da cama. Michael conversava com o rato como se o roedor fosse gente. Um dia, Joey simplesmente matou o rato de Michael a chutes. Terceiro, infelizmente, uma noite depois que o Jackson 5 ganhou um show de talentos do ensino médio, Michael quis mostrar o troféu ao seu rato. Mas o rato foi morto por uma ratoeira preparada por Joseph. Michael estava chorando. Catherine estava tentando acalmá-lo. Isso realmente partiu o coração de Michael. Se alguma dessas histórias é verdadeira, não sei. Mas, infelizmente, em nenhuma delas ele teve um final feliz. Aos 10 anos, Michael teve uma cachorra chamada Black Girl. Quando eu era muito jovem, lembro que tínhamos uma cadela vira-lata maluca chamada Black Girl. Uma mistura de lobo e retriever. Ela não apenas não era um cão de guarda, mas também era tão assustada e nervosa que é de admirar que ela não desmaia-se toda vez que um caminhão passava ou uma tempestade varria indiana. Minha irmã Janet e eu demos muito amor àquele cachorro, mas nunca recuperamos o sentimento de confiança que havia sido roubado dela por seu dono anterior. Sabíamos que ele costumava bater nela. Não sabíamos com o que, mas seja lá o que for, foi o suficiente para sugar o espírito daquele cachorro. Michael também tinha um grande interesse por gatos domésticos e selvagens. Existem inúmeras fotos de Michael quando criança e jovem com gatinhos. Esse amor pelos gatos também se materializou em seus vídeos. Gatos domésticos e selvagens aparecem em vídeos de Jackson como Billie Jean e Remember the Time. Em 1969, por motivos profissionais, a família Jackson se mudou para a Califórnia, como era o sonho do pai de Michael, Joseph Jackson. No começo, Michael, seu pai e seus irmãos dormiram em vários hotéis. Catherine ainda permanecia em Gary com as meninas. Em pouco tempo, a banda formada pelos cinco irmãos, Jack, Tito, Jermaine, Marlon e Michael, conseguiu um contrato com a Montau. Barry Gorge, dono da famosa gravadora, virou amigo pessoal da família e a convidou para ficar hospedada na casa dele até encontrar um lugar para morar. Na época, Michael também passou um tempo morando com Diana Ross. Um tempo depois, em novembro, Barry Gorge alugou uma bela casa para a família morar em estilo mediterrâneo, localizada em West Hollywood. Mas não durou muito tempo. Os barulhos constantes dos ensaios da banda incomodaram os vizinhos e a família teve que se mudar. Barry Gorge, então, alugou uma outra casa para os Jacksons, grande e espaçosa, em Beverly Hills, em maio de 1970. Mas, apesar do tamanho, não demorou muito para que os novos vizinhos também começassem a reclamar do barulho excessivo dos ensaios do The Jackson Five. Na época, com o enorme sucesso alcançado pela banda, a família já tinha condições de comprar a sua própria residência. Então, em maio de 1971, os pais de Michael, Joy e Catherine adquiriram uma grande propriedade com quase mil metros quadrados, situada em Havenhurst, em Ensino. A casa que seria a oficial da família Jackson até o presente momento. Dizem que na casa havia uma placa no portão que dizia, cuidado, cão de guarda. Jackson, é claro, tinha uma matilha de cães em seu rancho. O mais famoso foi o Larch, o bulldog que frequentemente aparecia em fotos com ele. Seus outros cães foram nomeados Sasha, Shadow e Spank. No entanto, ele tinha medo de cachorro pequenos porque havia sido mordido por um. A família ainda possui um pastor alemão chamado Heavy e um Doberman chamado Hitler. Mas quando falavam sobre esse cão em entrevistas, o chamavam de Duke. Em 1981, Joseph Jackson resolveu vender a casa de ensino. Michael, então, decidiu comprar metade da propriedade, que passou a ser 50% dele, 25% de Joseph e 25% de Catherine. Mais tarde, Joseph lendeu também a sua parte restante para Michael. A casa de Havenhurst passou a ser de Michael e de sua mãe. Michael resolveu, então, fazer uma grande reforma na propriedade, que ganhou o estilo Tudor, onde Paris Jackson, a filha de Michael, morou até 2017. Na época em que morava em ensino, Michael já tinha um pequeno zoo, com um par de pavões, duas lhamas chamadas Louie e Lola, dois veados, uma girafa e um carneiro chamado Sr. Tibis, junto às zebras e alpacas que também passaram a residir ali. Os animais passavam a noite no estábulo e podiam circular livremente durante o dia. Fãs ou vizinhos puderam ver Michael passeando com seus animais fora de ensino, na beira da estrada, como pode ser visto com sua lhama Louie. Quando adolescente, ele tinha uma cobra chamada Muscles. O animal de estimação mais famoso de Michael foi e continua sendo o chimpanzé Bubbles. Michael Jackson sabia andar de cavalo, não era um peão nato, mas parece que ele gostava da sensação, pois sempre adorou coisas que assimilavam a altura. Durante a gravação do clipe 666, com seu amigo Paul McCartney, andou a cavalo, e desde então saíram várias fotos na net de Michael cavalgando. Incentivado pelo advogado e amigo John Branca, Michael comprou um apartamento no condomínio de Lindbrook, em maio de 1981. Branca achava que já estava na hora de Michael morar sozinho e ter sua própria vida, sua independência. Mas Michael tinha uma vida muito diferente das dos jovens de sua idade. Ele não quis sair da casa de sua família em Havenhurst, e argumentou que morreria de solidão, que as pessoas que moravam sozinhas costumavam sair à noite, chamar amigos para jantar, e essa era uma vida que ele não podia ter. Michael não podia sair de casa sem ser escoltado por seguranças. Mesmo assim, ele comprou a propriedade, pensando em sua mãe, caso ela precisasse ou quisesse se separar de Joy. Catherine contribuiu com uma parte do pagamento do apartamento. É claro que Michael não precisava disso, mas ele aceitou, pois sabia que ela se sentiria melhor assim, sentiria que a casa também era dela. E também acabou por ser útil, pois os Jacksons precisaram morar lá, enquanto Havenhurst passou por uma grande reforma em 1981. Durante muitos anos, houve um rodízio de Jacksons morando por lá. Em 1983, Michael Jackson fez uma música com Paul McCartney, Sei, 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 e ficou completamente apaixonado pela locação onde foi gravado o clipe dela. Um belíssimo rancho de 2.700 hectares, situado no condado de Santa Bárbara, no Vale de Santa Inês. A beleza natural e exuberante do lugar deixou Michael encantado, e ele passou anos negociando a compra da propriedade. Em 1988, ele finalmente conseguiu comprar o rancho e o rebatizou com o nome de Neverland Valley Ranch, em homenagem ao seu personagem preferido, Peter Pan. Michael transformou o local em um mundo encantado, perfeito e maravilhoso, um lugar dos sonhos para ele e para as crianças. Neverland tinha tudo o que se pode imaginar, uma imensa e belíssima casa de quinta estilo inglês, um parque de diversões completo, com rodas gigantes, carro-céu, navio pirata, montanha-russa, carrinhos de choque e fliperama, piscinas naturais, sala de cinema, um trenzinho que circulava por todo o imenso rancho, chamado Catherine em homenagem a sua mãe e muito mais. Mas uma área que chamava muito a atenção era o zoológico, que abrigava mais de 50 espécies. Em qualquer dia, Michael poderia visitar seu elefante de estimação, Gypsy, que foi o presente da atriz Elizabeth Taylor, que comprou para ele este elefante, como agradecimento por deixá-la realizar seu casamento em seu rancho, Neverland. Lá também tinham leões, teve dois irmãos tigres ainda gatinhos em 1998, e os chamou de Thriller e Sabu. Eles finalmente foram enviados para Shambhala Preserve, que é um santuário de grandes felinos na Califórnia, administrado pela celebridade Chip Hendren, famosa pelo filme Os Pássaros de Hitchcock, e mãe de Melanie Griffith. Infelizmente, Thriller morreu de câncer de pulmão aos 13 anos em junho de 2012. Tinha balbuínos, dois orangotangos, que foram morar com um proprietário particular em Connecticut. Um chimpanzé chamado Max foi mencionado na imprensa por uma governanta por usar as paredes da mansão como banheiro. Presume-se que todos foram enviados para santuários. No rancho Neverland, você pôde encontrar 13 flamingos chilenos, que agora vivem no zoológio do condado de Cape May, em Nova Jersey. Michael tinha uma coleção de cobras, sendo as mais conhecidas, uma jiboia chamada Muscles e uma piton albina de 18 pés chamada Madonna. Eles vivem agora em um zoológico à beira de uma estrada em Oklahoma, assim como os crocodilos, alguns dos répteis e um urso chamado Baloo, nomeado em homenagem ao urso do The Jungle Book. Baloo era um urso adulto que agia como um cachorro. Ele costumava andar de carrinho de golfe e tomar sorvete de casquinha. Michael também tinha quatro girafas em seu zoológico. Eles chamavam de Rambam, Princesa, Jabba Jr. e Ensu, que foram enviadas para a reserva de vida selvagem em Bonjoko, em 2007, junto com os pássaros exóticos e o papagaio Rick, que eram de seus favoritos, e que chegou a morar em sua mansão, em vez de em seu aviário. Fontes relataram recentemente que o chimpanzé favorito de Michael Bubbles está residindo no Center for Great Apes, na Flórida. Michael admitiu amar aranhas e tinha grandes recintos com uma variedade de tipos raros. Certa vez, ele apareceu mancando em um julgamento em 2002, dizendo que foi porque foi mordido por uma de suas tarântulas. Em 1987, ele criou uma linha de bonecos de pelúcia baseados em seus animais. Eram vendidos por cerca de 25 dólares. Jackson queria uma série de desenho animado baseado em Michael's Pets, mas ele não poderia realmente estar nela. Michael achava que seria prejudicial para sua imagem, como uma estrela do rock, se aparecesse em um programa infantil. No entanto, Michael deixou claro que adorava desenhos animados de sábado de manhã. Ele só não queria ser um de novo. Um fato curioso foi relatado pelo cantor Lionel Rich. Michael adorava colecionar animais, disse Rich, relembrando a época, em meados dos anos 80, quando eles se juntaram para escrever We Are The World. Então, bem no meio da composição dessa música, estávamos comendo lá embaixo e havia um cachorro latindo histericamente. E então ouvimos, Cala a boca! Cala a boca! Estou pensando comigo mesmo, o que está acontecendo, Michael? Sentindo a confusão de Rich, Jackson rapidamente dissipou seus medos. Ele disse, Esse é o pássaro. Esse é o pássaro discutindo com o cachorro. Então voltamos para a cozinha e lá estava o passarinho na gaiola. E o cachorro estava latindo para o passarinho e o passarinho dizia, Cala a boca! Cala a boca! Então, isso foi estranho, mas tudo bem, até agora não houve gritos. As coisas mudaram quando voltaram ao estúdio e Rich estava deitado no chão com Jackson, trabalhando nas letras. De repente, pelo canto do olho, os discos que estavam encostados na parede estavam caindo. Estou pensando comigo mesmo. Bem, o que poderia ser isso? Eu olho e vejo uma pitom albina e Jackson diz, Lá está ele, Lionel. Nós o encontramos. Sabíamos que ele estava na sala em algum lugar, mas não tínhamos certeza. Ele quer sair e brincar com você. E eu pensei, Legal! Quem não gosta de brincar com uma pitom? Especialmente aquele que está perdido há um período de tempo desconhecido e agora provavelmente está com fome. Eu estava gritando como a última mulher de um filme de terror. Eu estava gritando tão alto e ele ficava dizendo, Por que você está gritando? Eu disse, Querido, isso é uma cobra. Ele pode ser seu animal de estimação, mas sou do Alabama. Isso é uma cobra. No entanto, toda a publicidade negativa gerada pelos casos de abuso sexual infantil fizeram Michael desistir de morar em Neverland. O próprio cantor afirmou que após o término do julgamento, não conseguiu mais ver o rancho como sua casa. Logo após ter sido absolvido pela justiça americana por acusações injustas e infundadas, Michael quis passar um tempo longe dos Estados Unidos. Então, ficou por um período em Baháin, na casa de um sheik com quem tinha feito amizade. Em seguida, Michael partiu para a Irlanda para gravar com os músicos e produtores Will.i.am e Rodney Jerkins. Passou as primeiras semanas morando no alojamento do belíssimo isolado estúdio Gross Lodge, que fica na zona rural próxima à Vila Rosemont, no condado de West Smith, a 75 minutos de Dublin. Logo depois, mudou-se para a Culatory Rouse, uma mansão vitoriana que pertence ao estúdio. Após um ano e meio, Michael resolveu voltar para os Estados Unidos em dezembro de 2006, desta vez para Las Vegas. Alugou uma casa em Monte Cristo, Las Vegas, de 1.500 metros de área construída, que possui sete quartos e dez banheiros. A vila ainda conta com uma casa de hóspedes, uma capela medieval, piscinas, uma fonte rusca, uma galeria de arte e muito mais. O preço? 9,5 milhões de dólares, onde permaneceu durante seis meses. Ao final do contrato da casa anterior, Michael alugou uma nova casa em julho de 2006, em Palomino Lane, em Las Vegas. Em 2006, ele deu a seus filhos de Natal um chocolate retriever chamado Kenia. Em alguns lugares, também citam que haviam também Flowers e Joy, dois Golden Retrievers. Em dezembro de 2008, Michael voltou a Los Angeles para produzir e ensaiar a Tournée de Zizit. Por isso, alugou uma linda mansão, estilo castelo francês, localizada em Carrowood Drive, em Hobie Hills, Los Angeles, ao lado de Beverly Hills, onde viveu até junho de 2009. Michael Jackson não era o único membro de sua família que amava os animais. Seu filho, Prince, é igualmente obcecado por animais de estimação. O jovem criou um extenso habitat de répteis para seus amados animais. Vestindo calça social e blusa branca, o mais velho dos três filhos do rei do pop foi fotografado saindo de uma loja de animais de estimação na área de Los Angeles, carregando um pedaço de madeira e uma sacola com outros itens essenciais para animais de estimação. O jovem Jackson tem acompanhado o progresso da estrutura que ele mesmo está construindo. Prince tem cerca de dez cobras. Ele começou com eles depois que seu pai morreu, quando ele foi morar com sua avó. Ele também tem lagartos, disse recentemente uma fonte da família People. Ele os leva muito, muito a sério. A fonte acrescentou, vem de seu pai e de crescer perto de animais. Dizem que no início dos anos 2000, Blanket tinha um cachorro e Paris tinha um gato chamado Frodo e sapos. É o amor pelos animais passando de geração em geração. E aí, matar a curiosidade sobre suas casas e animais? Hoje o vídeo vai dedicado à inscrita Mira Blue Window, que sugeriu o tema de hoje. Você também pode sugerir um tema para os próximos vídeos. É só deixar nos comentários que verificaremos a possibilidade de produzirmos. Mas qualquer pauta tem que ser com muito respeito ao Michael, a este canal e aos seus inscritos, ok? Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!